Agora hoje a gente vai finalmente falar um pouquinho sobre Odin Valhalla Rising, um dos jogos mais esperados por mobile de todos os tempos, então é muito bacana poder trazer esse jogo aqui pra vocês. Então, sem mais demoras, vem comigo que a gente tem muita coisa pra ver. Bom galera, antes de eu mostrar a criação de personagem e partir pro meu review em si, eu preciso desmitificar algumas coisas que estão rolando pela net. Enquanto é verdade que tem uma série de restrições pra você conseguir rodar o jogo, ele não precisa de VPN porque a Cacau Games não implementou IPBlock. O que eu fiz galera, embora tenha, provavelmente tenha outras maneiras de funcionar, o que deu certo pro Rod conseguir gravar esse vídeo, testar o jogo pra vocês foi mudar o idioma do meu celular pra coreano e remover o SIM card, que é o chip do meu aparelho. Feito isso, eu não precisei fazer absolutamente mais nada, só instalei o jogo, não precisei de VPN e pra acessar o jogo, embora algumas vezes tenha fila, é porque os servidores estão cheios mesmo, não é um problema em si. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a criação de personagem, que eu sei que isso é muito importante. Vem comigo? Bom, eu já tô com o meu personagem aqui em meados do level 22, porque eu testei o jogo bastante antes de fazer o review pra vocês, mas como sempre é importante a gente falar sobre a criação de personagem. O jogo inicialmente ele vai contar com algumas classes aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Você vai ter a maguinha e todas as classes, galera, ela possui de underlock, o que é algo negativo nos dias de hoje. Eu me imagino que o que eles estão tentando fazer aqui é algo similar ao que o Black Desert fez, que embora é verdade que tenha de underlock no Black Desert, ele ainda assim propõe sempre uma classe paralela a ela, né? Então você tem a Valkyria e tem o Guerreiro, que são similares, embora cada um tenha suas particularidades. Agora, o que que acontece aqui? Quando você chega em meados de nível 10, você tem uma evolução, um path, né? Uma subclasse, transclasse, se você preferir, pra cada uma das classes que eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, por exemplo, a maguinha, quando você chega em meados do level 10, você vai ter aqui a opção de utilizar essa classe, que eu não faço nem ideia do nome, porque eu não falo coreano, mas dá pra ver que ela utiliza ali uma espécie de orb mágico em forma de pirâmide, ou você vai ter a maga convencional que utiliza cajado. Aí, quando você clica aqui nas habilidades, ele mostra pra você um pouquinho. Então, pelo que eu entendi aqui, galera, essa versão da maga, ela é mais pra debuffs. Então, ela vai ter maldições, tá vendo? Ela transforma o inimigo em pedra, ela tem aqui mais uma maldição que transforma, acho que veneno, poiso, enfim, tá vendo? Os inimigos envenenados. Enquanto essa mocinha aqui, ela tem uma pegada mais elemental mesmo, ó, caindo raio nos inimigos. Essa daqui utiliza o elemento gelo, e essa aqui utiliza o elemento fogo. Então, são bem diferentes umas das outras, e é isso que a gente vai ver em praticamente todas as classes, ok? Então, a maguinha, ela tem esse path mais DPS, e tem esse path mais controller, debuff, etc. Agora, vamos ver as outras classes aqui. Aí, o guerreiro, né, o viking aqui, que utiliza a espada. Esse cara, ele também vai ter dois paths. Ele tem essa versão aqui, que eu acredito que seja o tanker, né? As skills dele não são tão chamativas, mas são skills, assim, focadas com escudo e tudo mais. E tem essa daqui, que seria um link, né, que ele vincula os inimigos, dá um pull nos inimigos, eu achei bem interessante. E tem a versão dele com espada de duas mãos, bem berserker mesmo. Algumas skills são similares, né, mas dá pra ver que a ideia desse cara aqui seria mais ser DPS, e aqui seria o buff, né? Deve aumentar o DPS dele pra caramba. Depois, tem a arqueira, né, que é a classe que eu tô testando aqui. Ela tem a opção da evolução do arco, então aqui você vai ver que ela tem habilidades de arco mesmo. Duh. Mostrar rapidinho, aqui ela tem umas traps também. E tem a versão meio que assassina dela, que é a que eu tô jogando atualmente, né? Que eu vou mostrar o gameplay pra vocês daqui a pouquinho. Só terminar a criação de personagem. Então, as classes, elas têm paths bem distintas, mas ainda assim, algo dentro do esperado. Não é nada estupidamente inovador como a gente vê, por exemplo, no Dragon Rage, ok? É algo bem próximo, assim, do que a gente já tá habituado. E essa aqui seria a suporte do jogo, né? Opa. Deixa eu voltar pra ela. O dedo torto. Ela tem essa versão aqui meio paladínica, né, que eu acredito que vai ser um tanker barra suporte. Que ela tem alguns fields, ó, estilo Capitão América e tal. Volta escudo, caramba. E tem a versão que vocês podem... Que eu tô tentando clicar ali, mas tá apanhando pra caramba. Pronto. E aqui seria a versão mais sacerdote, né, priest e tudo mais. Que ela não só vai ter alguns ataques, mas ela tem também as habilidades de cura dela. Acredito que essa aqui possa reviver os aliados também, ó. Então, essas são as classes. Como eu falei, todas possuem gender lock. Agora, no que se refere à customização, né? Ele tem vários presets aqui. Eu vou passar neles rapidinho pra vocês verem uma noção. Ué, Geralt? Enfim, tem vários presets aqui e você pode customizar eles de uma forma até que bacana. Não é tão customizável quanto a gente imaginou que ia ser. Pelo menos eu lembro de ter visto alguma coisinha assim de algum dos showcases que eles mandaram. E a gente tinha slides, tinha muito mais coisa pra mexer aqui. Mas ok. Então, você tem aqui algumas opções de cabelo. Então, vamos deixar esse aqui que é bem estilo Viking. Aqui embaixo você muda a cor do cabelo em si, tá? Embaixo aqui você pode colocar as marcas do seu personagem. Então, tem algumas coisinhas que você pode colocar aqui. Enfim, a customização lá tá bacaninha, galera. Não tá assim nada absurdo. E aqui você tem a customização dos slides, mas somente para o corpo. Então, você quer deixar o personagem mais alto, mais baixo. Tem algumas coisinhas aqui. Esse aqui é o tamanho da cabeça. Ombros. Pochetinha ou pneuzinho, se você preferir. E aqui, as pernitas e a raba dele também. Bom, é basicamente isso que tem na customização de personagem. Quando você clica aqui, galera, ele vai te dar algumas opções de roupa. Não que você vá começar com elas, obviamente, né? Mas... E aqui, você tem algumas posições que o seu personagem vai fazer pra você ver como é que ele ficou. Isso é a criação de personagem. Depois daqui, você já vai ser convidado a colocar o nome do seu personagem. E é isso. Mas, como eu já tenho um personagem, eu vou mudar agora pra esse personagem pra poder mostrar outros aspectos do jogo. Que eu sei que são importantíssimos. Bom, lá. Eu já tô em game aqui. Eu já tô em meados do level 22. É importante falar que esse não é um jogo de evolução rápida. Que você mata um bichinho e você já passa 15 níveis. Tipo aqueles jogos bem porcaria da E.O. Games. Idealmente, aqui, eu tô no meio de um campo de batalha. Você pode ver que tem outros jogadores aqui próximos a mim matando os mobs, matando esses mamutes e tal. Deixa eu sair um pouquinho da bagunça aqui. Graficamente, galera. Graficamente, provavelmente, é um dos jogos mais bonitos que eu já tive oportunidade de jogar. O jogo tá muito bem otimizado. Apesar dele ocupar um bom espaço no seu celular, ele ainda assim tem um consumo baixo de bateria. Que é um indício de que o jogo tá bem otimizado também. Olhando assim, né? Olha a quantidade de inimigos que tem na tela, né? Isso só o que eu tô conseguindo ver no meu campo de visão aqui. O jogo aqui, ele não tá no máximo. O meu celular é um Samsung S10 Plus. Ele não consegue rodar o jogo no talo do talo. Então, talvez já esteja a hora do rod trocar de celular também. Mas, ainda assim, dá pra ver quão bonito o jogo é pelas sombras, pela qualidade, pelas partículas no cenário e tudo mais. Agora, vamos mostrar um pouquinho do combate, né? Como eu falei pra vocês, o meu personagem em si, eu comecei com uma arqueira, né? E agora eu tô jogando com a assassina. Dá pra ver as espadinhas nas costas dela e tudo mais. O jogo possui auto. Tanto auto pra quest, tá? Como também auto pra combate. Eu sei que algumas pessoas podem olhar e falar Puts, Rod, mas auto pra mim morreu, valeu, falou aí até o próximo vídeo e tal. Espera um pouquinho, galera. Deixa eu só comentar algumas coisas aqui. É verdade que o jogo tem aquele auto que faz praticamente quase tudo pra você, ok? Eu não vou mentir, eu não vou jogar açúcar por cima. Eu sei que pra algumas pessoas isso é um problema. Agora tem alguns pontos que eu preciso e acho importante comentar. Tem várias coisas que estão espalhadas pelo cenário Que você nunca vai conseguir utilizar o auto pra chegar. E tem algumas quests que envolvem você escalar ou procurar algo específico Que o auto também não vai te ajudar. Esse é um jogo que recompensa você explorar o cenário e sair por aí andando Em busca do desconhecido. Então, não sei se tá dando pra ver no minimapo Que aparece no canto superior esquerdo da minha tela Mas aqueles pontinhos brancos que aparecem são jogadores E os pontos vermelhos são inimigos. Se tiver ponto de coleta, se tiver uma subquest, se tiver uma quest Um baú, alguma coisa pra eu pegar ou interagir Ele tende a aparecer no meu submapa ali Então é importante você ficar sempre de olho nele. Eu achei fenomenal essa abordagem Porque ele acaba atendendo o melhor dos dois mundos Enquanto você tem ali o auto que vai te ajudar a evoluir e tudo mais E eu sei, juro que sei que tem algumas pessoas que são contra isso Ainda assim, acho que nos dias de hoje Como eu já coloquei pra vocês em outros vídeos Tem que ter um meio termo Não pode ser aquele auto que faz absolutamente tudo pra você E te carrega porque senão vira um filme interativo Semi-interativo Mas também, se o jogo não tiver nenhum tipo de auto Pra aquela pessoa que trabalha, tem pouco tempo livre Fica muito difícil você conseguir aproveitar e tirar algum proveito do jogo Eu acredito que seja mais por esse motivo Agora, olhando aqui, vamos falar um pouquinho do combate Vocês viram que tá no auto, mas o meu personagem não tá utilizando muitas skills Eu tô utilizando basicamente o ataque básico Deixa eu me afastar um pouco aqui Deixa eu ver se a gente acha o inimigo um pouquinho mais afastado Pra mostrar um pouco das skills Se bem que tem bastante gente pra cá também Deixa eu achar outro field Olha que cenário estupidamente lindo Ele tá carregando aos poucos, galera Mas eu acredito que seja mais uma limitação do meu telefone do que qualquer outra coisa Ó, o que que eu falei pra vocês aqui, ó Vejam que tem os cenários ali, ó Pra eu pegar recursos Porque o jogo ali possui crafting O crafting ele é feito, funciona de uma forma bem bacana também E você não precisa de ferramenta nenhuma, tá? Pra pegar Você não precisa gastar dinheiro com ferramenta e etc Eu achei bem interessante a maneira como ele funciona Veja que tá bem espalhado, bem fora do... De onde tá Tem aqui minérios e tal Eu não vou pegar agora, mas é só pra vocês terem uma nozão Que realmente aparece no minimapa E os cenários são estupidamente extensos Bem longe da área onde eu tava pretendendo ficar farmando bicho, tá? O jogo possui um modo farm ali, semi-AFK Que ele entra no modo de economia de energia Que eu acho bem bacana também Mas, bora lá Ó, achei um urso aqui Não sei se eu vou conseguir tretar com ele Porque eu não sei o nível dele Mas olhando um pouquinho sobre as skills do meu personagem As skills são bonitas Tem vários efeitos, né? Tentar mostrar pra vocês Os efeitos das skills são bem polidos, né? É que o inimigo que eu peguei aqui é um pouco grandinho Tem pulo no combate também Mas vejam que o cooldown das skills é relativamente alto Deixa eu pegar outro urso ursinho aqui Você pode utilizar até 4 skills Pra aprender skills novas Você precisa do livrinho que você compra nas cidades O custo dos livros varia bastante, né? Tem livro de 100 mil e tem livro de 1 milhão, 2 milhões E você compra com gold Que é bem tranquilo de juntar em game Então, não é algo assim que vai ser complicado de se fazer Não, deixa eu no alto aqui Enquanto a gente conversa um pouquinho Então, essencialmente, galera É um jogo, assim, muito simples de se entender Ele não é um jogo inovador Em praticamente nenhum aspecto, tá? Eu ouso a dizer que o Valhalla Rising Ele até me decepcionou em alguns pontos Porque ele foi anunciado Ele foi divulgado Como aquele jogo perfeito que mudaria o mundo Seria um divisor de água Seria o próximo Black Desert Mobile O próximo Perfect World Mobile Mas, ainda assim, o que eu vi aqui É um jogo desses genéricos Com pouquíssima inovação Exceto a temática nórdica Porque, normalmente, quando você tem esses jogos genéricos É sempre com a temática chinesa também, né? Então, aqui você tem alguma inovação Por estar utilizando o Pantheon nórdico Mas também é um tema que está um pouco saturado também Óbvio que isso não tira tanto mérito do jogo Porque ele é um jogo muito polido Mas, ainda assim, eu senti que falta muito conteúdo dentro do jogo A progressão dele me pareceu um pouco estranha Você trocar de classe no nível 10, por exemplo 10, 11, 12, alguma coisa assim Eu achei um pouco precoce, mas... Ok, seguindo em frente, né? Deixa eu terminar essa quest aqui Como eu falei pra vocês O jogo tem uma progressão lenta Vejam que ali embaixo Eu estou com 38% de XP Pro level 23 Deixa eu matar mais um inimigo aqui Só pra eu entregar essa quest Pra vocês verem aproximadamente Quanto de XP dá Cada quest dessa da história Essas quests amarelas São quests da campanha Essas quests azuis são quests Da side quest que você pega Além disso, tem as quests diárias Que eu vou mostrar pra vocês aqui já já também Ó, terminei a quest Deixa eu desativar o alto aqui Eu estou com 38.5, né? Deixa eu entregar a quest Só pra mostrar Ó, ele me deu 6% da base de XP Pelo que eu vi aqui, galera As XP dessas quests Elas funcionam em forma de cadeia Vai ter quest que vai me dar 4% Mas quando você finaliza a série Ele te dá um pouco mais Entre 15% e 22% Então a progressão dele Não é uma progressão assim rápida Que em um dia você pega level máximo, não É um jogo que vai exigir dedicação Então, mais um motivo pra justificar O modo automático Então a jogabilidade dele É divertida É fluida Mas eu achei 4 skills Um pouquinho limitado também Você até pode colocar Um pouco mais de skills Aliás, 8 skills É um pouco limitado Mas você tem uma total liberdade De entrar aqui na aba de skills E customizar as suas skills Como você preferir Então veja quantas skills eu tenho Ali ele tá falando, né? Que eu vou liberar mais skills No 25, 35 Por aí vai Mas a grande parte das skills Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui dá pra ver um pouco melhor as skills Ela tem um buff Aí tem as outras skills Que eu vou liberando com o tempo, né? Mas a maioria delas Você realmente precisa comprar Os livrinhos lá Mas voltando aqui, galera Que mais que a gente pode falar Do jogo como um todo? É um jogo bonito Ele tem vários sistemas Assim, interessantes Mas poucos deles São inovadores Então deixa eu dar um excelente Exemplo aqui O jogo Ele possui um sistema De skills Deixa eu mostrar De montarias Você vai ter montarias Tanto aéreas Quanto montarias terrestres O que tá na coluna da esquerda Aqui é terrestre E o que tá na coluna da direita É aérea, ok? Então mostrando aqui Por exemplo Alguns exemplos de montaria Graficamente Elas são incríveis, né? Elas tem tier Então a mais alta do jogo É essa montaria aqui Dourada Então esse cavalo aqui De seis patas Se não me engano Deveria ser oito É o cavalo de Odin Por exemplo, né? Mas tem as montarias Douradas Acredito que esse aqui Seja o dragão Um dos dragões lendares Da mitologia nórdica Você tem várias montarias Diferentes aí Então é óbvio Que vai ter uma baleia azul Uma baleia voadora Porque é um jogo asiático Sim, isso aqui é um barco Que voa Então vejam Que tem uma quantidade Enorme De montarias Todas esteticamente Lindas De você utilizar E tal Eu tô utilizando Por enquanto Eu tenho a coruja Do Harry Potter Com cela Tem a mariposa Com cara de coruja E tem o cavalinho Que todo mundo ganha Pra conseguir essas coisas Você utiliza o gacha Do jogo Eu vou mostrar isso Em algum outro momento Pra vocês Mas além disso Você também tem O guarda roupas Aqui galera Você não muda Quando você muda Equipamentos do seu personagem Que é bem básico mesmo Você equipe Vai fazendo upgrade deles Não muda a aparência Do seu personagem As skins Você também consegue Via gacha Tá? Infelizmente Somente via gacha Então aqui Eu tenho algumas skins Que eu já peguei E vejam que as skins Também dão atributos O que já caracteriza Uma preocupação Pra mim Porque se skin Dá atributos Já me faz ver Que o jogo Pode ser pay to win Mas esteticamente Também elas são Estupidamente bonitas Então tem aqui Acredito que seja Uma temática de valquíria Mas tem várias outras Temáticas aqui Diferentes E vejam que ela Tá separada Por tiro de arma Então eu tenho As skins específicas Pra quem usa daga E tem as skins específicas Pra quem usa arco No caso desse meu personagem E assim varia Conforme você tivesse Se eu tivesse com um guerreiro Por exemplo Teria as skins de espada escuda E teria as skins de espada De duas mãos Também Olhando aqui O que mais que a gente Pode comentar O jogo tem sistema de guildas Ele tem um sistema de mercado E é aqui que começa A criar os problemas Dentro do jogo O mercado do jogo Galera Utiliza esse diamante Que tá aqui Tudo que você compra Dentro do mercado Você comercializa Dentro do mercado Ah eu quero vender Alguma coisa Quero comprar alguma coisa Você vai utilizar Esses diamantes aqui Pô mas bacana O que quer dizer Que todo mundo Vai ter acesso A moeda premium Casher do jogo Sim Na teoria é isso Tá Então você pode Colocar seus itens aqui Vejam que tem Algumas coisas vendendo Algumas arminhas Da minha classe E tudo mais Tem bastante coisa A venda Aqui é tudo Tudo comercializado Com esse diamante O gold vai ser utilizado Pra comprar coisas Em lojas de NPCs Na cidade Poções Alguns materiais Livros de skills E tudo mais Agora Onde é que tá O problema disso Essa é a moeda Casher do jogo O que quer dizer Que os whales Vão poder comprar Esse diamante Vão não Poder não Vão comprar Esse diamante A torta direito Então toda vez Então toda vez que Alguém dropar E colocar um item A venda Lá Essas pessoas Que tem uma carteira Mais Ilimitada O cartão de crédito Com limite maior Ou simplesmente Gastam horrores Nesses jogos Vão lá Compram Sem se preocupar Ela não tem Vejam que pra você Que é free player Vai ser muito trabalhoso Você ser competitivo Por que isso? Porque você vai ter Que contar com a sua sorte Pra dropar Alguma coisa que valha E depois ainda Tentar vender Achar alguém que pague O que você tá pedindo Que é como normalmente Funcionaria um comércio Em si Agora a pessoa Que tem recursos Ilimitados As famosas whales As baleias Desses jogos Ou os cashers pesados Se você preferir Eles vão lá Passam o cartão de crédito Compra a quantidade De diamante Que ele quer Então deixa eu mostrar Aqui pra vocês Rapidinho Até mostrar valores Também né Que isso acho Que é importante também Deixa eu ver Qual que é o maior pacote Acho que é esse daqui Então se você quiser Ó 8 mil diamantes Fica em torno De 482 reais Ele vai lá Compra isso daqui E já compra os itens Que ele quer Ele não vai ter Dor de cabeça Isso é muito ruim Porque a economia Do jogo A economia do servidor Vai ficar muito fragilizada Porque os cashers As pessoas Pra tentar lucrar Ainda mais Vão tentar jogar O preço dos itens Lá em cima E isso acaba Criando um certo problema Isso pra mim Já é um segundo indício De o jogo Ser pay to win Óbvio que o jogo Tem pvp Ele tem gvg Tem várias atividades Assim Onde tudo isso Vai fazer a diferença Se fosse um jogo 100% pv Eu poderia olhar e falar Tanto faz Se o cara tem um equipamento Melhor que o meu Mas quando você tem cenários Onde o cara tem equipamentos Assim pra carregar Nas costas Uma guilda inteira A gente acaba tendo A gente acaba tendo uma decepção Muito grande Porque não foi isso Que eles prometeram Pro Valhalla Pro Odin Valhalla Isaac Então foi uma decepção Muito grande Ver que eles estão Comercializando dessa forma Ah Rod Mas quem vai gastar Isso daí Se dá pra ganhar Dinheiro free A pessoa jamais vai Gastar dinheiro com diamante Gente A realidade de Whale Desses cashers É totalmente diferente Esses caras compram Essas gemas Sem nem se preocupar Em quanto custa Ele só passa o cartão E vai comprando Até o personagem dele Tá 100% perfeito Maximizado em tudo Não tem como um brasileiro Assim de origem De origem humilde De classe média Até classe média alta Competir com um cara desses Não só pela desvalorização Do real Mas porque Pra esses caras É algo Absolutamente normal Então assim Eu recomendo Se vocês forem jogar o jogo Com um lançamento global Tentar pegar um servidor Um pouco mais afastado Fugir dos primeiros servidores Que é onde o pessoal Mais pesado O pessoal mais riquinho Costuma jogar Fora isso Dá pra jogar no PV Olha galera Dá pra jogar tranquilamente Não dá pra você contar Com alto em alguns bosses Em alguns bosses O alto não vai desviar Pra você das habilidades O alto é aquele alto Que fica trocando tapa Com o inimigo Ele não se preocupa Em sair de área de ameaça E tudo mais Olha que legal a chuva E tudo mais Então essencialmente Eu não curti Esses dois aspectos Primeiro que as skins E até as montarias Vai ter coisa aqui também Que você sacrifique Equipamentos pra completar Um álbum de figurinhas Que também dá atributos Então essencialmente Tudo isso Dá vantagens enormes Pra quem é pagante Nesses jogos A gente viu isso No Tênis of Wind Viu isso em outros jogos E normalmente Acaba criando uma distância Muito grande Aqueles cenários Onde só uma ou duas Guildas conseguem Ser competitivas E as guildas BRs Com o tempo Acabam morrendo Porque é chato Perder toda a GVG Por exemplo Apanhar no PVP Ou pior cenário Não conseguir completar Um evento Porque os cashers Levam tudo Então é algo assim Que normalmente Afasta os brasileiros Falando um pouquinho Sobre a monetização Antes disso Mostrar rapidinho O jogo tem sistema De conquistas Com algumas recompensas Bem bacanas Como por exemplo Cartas pra você pegar skins E pegar também montarias O jogo ele não é muito bom No que se refere a recompensas Eu preciso ser sincero Em relação a isso Ele não te dá Tanta recompensa Quanto outros jogos Na verdade ele não te dá Quase nada Mas ele ainda assim Tem algumas coisas Então aqui nos logins Eu tô jogando o jogo Há 5, 4, 5 dias No sétimo dia Ele vai me dar Um baúzinho roxo Com algumas coisas legais Vou continuar jogando Obviamente Tem aqui algumas coisinhas Também Que vai te dar Outro barril roxo Se você completar tudo Que ele tá colocando Pra você aqui Mas essencialmente galera Ainda assim É um jogo Que não é muito generoso Tanto é Deixa eu mostrar Pra vocês rapidinho Antes de eu partir Pro Gatch Até agora Eu acho que eu ganhei 4 tickets Desse vermelho De cada um aqui E acho que eu ganhei Uns 3 ou 4 Desse verdinho aqui Que é também Pra utilizar o Gatch Então ele não te dá Tanta recompensa assim Agora sim Vamos mostrar rapidinho O Gatch E depois a gente faz As considerações finais Ok? Bom galera Pra acessar o Gatch O jeito mais fácil É você clicar aqui Nas cartas E utilizar elas automaticamente Esse que eu utilizei aqui É o Gatch De armadura De roupinha Então aqui ele vai ter Essa animação bonita Pra caramba Graficamente o jogo Nunca vai deixar você na mão E vai aparecer aqui já A roupinha que você pegou Agora não sei se essa aqui Parece que é repetida Eu acho que é repetida Eu já tinha essa roupa Mas ok Aí essa aqui Seria equivalente a ela Só que de montaria Vai vir uma montaria Diferente pra mim Também deve vir Uma montaria verdinha Qualidade verdinha Então peguei Mais uma montaria de terra Agora nesse caso aqui Já pode vir qualquer coisa Então eu vou usar Esses tickets aqui Pra vocês verem Vou usar os dois de uma vez E aqui vai vir Duas roupinhas diferentes E aqui pode vir De qualquer raridade Desde a melhor do jogo Que deve ser a ultra rara Até a verdinha também Como o Rod é azarado Eu não vou nem comentar Porque, né Pegamos uma verdinha E uma branca Que acho que é a pior Que tem no jogo Então, como eu já tinha falado O Rod não é muito sortudo Nesse tipo de coisa não E agora a gente vai utilizar Aqui A de montaria Porque quem sabe, né A gente não pega Uma montaria legal A mesma que eu tinha Acabado de pegar E Parece que é um lobo Não sei o certo A gente já vai ver isso junto Mas Vejam que não é algo assim Nossa Como é bem feito E tudo mais A monetização do jogo Não é só isso Deixa eu mostrar pra vocês Rapidinho Mas primeiro Vamos mostrar as montarias Que a gente pegou Então, ó Eu peguei aqui Algumas montarias de terra Peguei um lobinho Legal Gostei Tem que pair aqui já Vejam que a montaria Também tem atributos Tá, ó Peguei um alce Legal E ainda continuo com Algumas montarias É, esse alce Aqui tem atributos melhores Deixa eu equipar ele aqui Automaticamente vocês viram Que subiu alguma coisinha ali, né Então Pra quem é cacher Vai sair comprando Esses tickets Até ter tudo Então Isso me preocupa Aí aqui Vem o guarda-roupa, né Ó Realmente eu tinha pego Uma repetida Mas ok Mas essa aqui é legal Eu gostei dessa daqui Não vou achar ruim Tá até melhor do que Eu tava usando Porque essa aqui Tá mais pra arqueiro Do que pra Ninja em si Ficou bonitinho O personagem, né E automaticamente muda Por um lado É ruim, né Porque você equipa As coisas no seu personagem Não muda absolutamente nada Tá vendo aqui As coisinhas equipadas E tudo mais Mas por outro lado É interessante Que você tem mais liberdade Na customização do seu personagem O personagem tá bonitinho E tudo mais Nesse sentido Eu não vou reclamar Exceto a arma voando Nas costas Ele que é bem estranho Bom O que mais que a gente tem De monetização no jogo O jogo vai te oferecer Alguns pacotes Então tem esse aqui Que aparece logo de cara Você compra esse cara E você vai ganhar Algumas coisinhas aqui Mas totalmente esquipável Tá Você tem aqui também Deixa eu voltar aqui Pronto Ok Aqui que começa Os pacotes Aquele monte de coisa Vejam que Tá em moeda coreana Que se eu não me engano Chama Wons Então tem aqui os custos Dá pra gente tentar Ver o valor Mas eles são pacotes limitados O que é algo positivo Como assim limitados? Vejam que o cara Pode comprar uma vez Uma vez Três vezes E tudo mais Aí tem alguns materiais De upgrade E tudo mais Aqui é pra você comprar Os diamantes em si A quantidade Aparece ali em cima Aqui você pode comprar Algumas coisinhas Essa moeda aqui Galera Eu não descobri como é que ganha Mas não é moeda cash Não sei se tá dando pra ver ali Não sei se é algo do pvp Não sei se é algo exclusivo Do pvp Algo assim Mas tem aqui Não só cartas Pra você pegar garantidos Como a carta tá dessa cor Galera Ele meio que garante pra você Que você vai pegar Dessa cor aqui Então se a cartinha for verde Ele garante que a cartinha O item vai ser verde Se a cartinha for dourada Garante que o item vai ser dourado E por assim por diante Então aqui ele tá garantindo Uma roupa roxa E uma montaria roxa Aqui nessa aba Não tem nada Voltando aqui Quando eu pegar Nível 30 Que vai demorar um pouquinho E assim A cada 5 níveis Ele vai sempre liberar Pra eu comprar Algumas dessas cartas Do gacha Com gold O que é muito legal Mas é somente uma vez Veja que tá 1 barra 1 Em todas elas Aqui é em si Pra você comprar os tickets Então só pra vocês Terem uma noção Ou você compra Com diamante Ou você utiliza Essa moeda prata Que eu realmente não descobri Onde é que ganha ela ainda Não sei se Não é algo relacionado A guilda Porque a guilda É uma outra moeda Não sei se é algo Relacionado a pvp Ou é algo que eu vou Liberar mais a frente Em game também Mas essencialmente Você pode utilizar as duas E aqui Você pode pegar Praticamente tudo Que tem dentro do jogo Não sei se você está Vendo pra ver Mas tem as douradas Roxos Azuis Verdes E brancos 2.100 gemas Quanto que custa 2.100 gemas Pra você dar o tiro Vamos dar uma olhadinha Junto aqui Pra dar 10 tiros Num gacha desse Deixa eu fazer a recarga Aqui Vamos ver A gente tem 2.400 Acho que é o mais próximo Então seria 33.000 Para nós brasileiros Seria 146 reais Pra dar 10 tiros Aproximado 10 tiros Mais um quebradinho Mais uns tirinhos Por cima ali Vale a pena? Eu acredito que não Mas é preocupante Porque embora é verdade Que dê pra você Farmar isso daqui Você pode vender Os itens no mercado Conseguir as moedas Por conta e tudo mais Ainda assim É uma progressão Bem lenta Se comparado As pessoas Que estão gastando Com dinheiro Ou seja É algo que vai Tender a pender Pro pay to win mesmo Então Já indo Para as minhas Considerações finais Eu fiquei muito decepcionado Com vários aspectos Porque ele foi prometido Como um divisor de águas Um jogo que faria Algo que nenhum outro Jogo fez O próximo Black Desert O próximo Perfect World E o que eu tô vendo Aqui na verdade É mais do mesmo Um jogo com uma ênfase Muito grande No automático Que enquanto é verdade Que eu entendo A importância do alto É muito Muito dependente Do automático Porque os cenários São estupidamente grandes Ah ele não é mundo aberto Ele é instanciado Que é outra coisa Que eles prometeram Se eu não me engano Lá atrás E não cumpriram Olhando aqui Analisando como um todo Ele não é um jogo inovador A temática dele é nova Traz um refresco Porque tá todo mundo Satorado de jogos asiáticos Sim Mas ainda assim Ele é um jogo Que não traz muito Pra mesa Além disso As classes não são nada Inovadoras Embora você tenha Uma ampla variedade O jogo possui Genderlock O que é algo Que a gente tem que Considerar como negativo Não interessa Se ele vai trazer Mais classes lá na frente É um ponto Onde Black Desert Errou Mas tentou resolver E aqui ele não trouxe Uma solução aparente Pro problema ainda Você deveria ter liberdade De jogar do jeito E com quem você quisesse É Olhando aqui também A monetização do jogo Ficou Embora ela não tenha Ficado predatória A maneira como o jogo Não é tão generoso Na verdade ele é bem pão duro No que se refere A recompensas de plugin Recompensas de eventos Pros jogadores Eu achei um pouco chato também Até pra quem se pré-inscreveu E ganhou algumas coisinhas aqui Não foi nada Pra se inscrever pra casa E isso me deixou Um pouquinho chateado É Óbvio que Muita coisa pode mudar Daqui a alguns meses Com De repente Com o lançamento global Eles tragam Com uma visão diferente Mas ainda assim O que eu tenho que me basear É O lançamento asiático Que é o que a gente tem disponível aqui É Se eu tivesse que dar uma nota Pro jogo Galera Seria um set Com muito pesar Porque Embora o jogo Ele seja bem polido Ele tenha gráficos incríveis E tem uma história Muito bacana Bacana de verdade mesmo Ainda assim Não é um jogo que inova E no final do dia Ele é mais do mesmo Ele é muito genérico Essa é a palavra Que define O Jim Valhalla Heisen Pro Rod Então é um jogo Genérico Ele poderia ter sido Um jogo incrível Com muita coisa Pra se fazer Mas Muito do que vocês Estão vendo aqui São coisas que já tem Outros MMORPGs Ele tem Um sistema de dungeons Tem Ele tem Algumas atividades Tem Mas ele não inova Ele não vai além A gente esperava muito Talvez seja esse o problema Também Nós esperávamos muito Desse jogo Mas no fim Ele entregou Algo simples Algo básico Bem genérico mesmo Bom galera É basicamente isso Eu vou deixar o link Pra download aqui Lembrando que não precisa De VPN Só seguir aquele espaço Que eu coloquei No começo do vídeo Se você testou E concorda com o Rod Coloca aqui nos comentários Ah Rod Eu testei Não é nada disso Que você está falando Coloca aqui também Que a gente vai discutir Sobre isso No mais galera Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Na semana que vem A gente vai trazer Marvel O jogo da Marvel O MMORPG da Marvel Que foi lançado E pelo que eu estou jogando Até agora Está muito bacana Então estou muito animado Em poder trazer pra vocês No mais Vejo vocês No próximo vídeo Até lá